Vai ser um tal de ai 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 E o DJ Walter, o DJ da putaria O DJ da putaria, o DJ da putaria O DJ Walter chamou ela pra vuder e fumar maconha O lecão chamou ela pra vuder e fumar Vai no pau, vem no pau, vai 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 no pau, piranha Com essa cara de sapeca deixa o vestido subir Ela desce a tcheca, ela sobe a tcheca, ela desce a tcheca Com essa cara de sapeca Aê, paralho, aê, paralho, todo mundo trança no baile e tá liberado Aê, paralho, aê, paralho, todo mundo trança na onda do passeado Aê, paralho, aê, paralho, todo mundo trança no baile e tá liberado Vai ser um tal de ai, 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 ui, 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 eu vou morrer É DJ Valter, o DJ da putaria, o DJ da putaria, o DJ da putaria O DJ Valter chamou ela pra fuder e fumar maconha, o lecão chamou ela pra fuder e fumar Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vai no pau, vai no pau, piranha Com essa cara de sapeca, deixa o vestido subir Ela desce a tcheca, ela sobe a tcheca Ela desce a tcheca com essa cara de sapeca Aê, caralho, aê, caralho Todo mundo transa no baile, tá liberado Aê, caralho, aê, caralho Todo mundo transa na onda do passeado Aê, caralho, aê, caralho Todo mundo transa no baile, tá liberado Aê, funkiano tube Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo